Você viu lá? Você viu lá? Eu vi Vai barruxar aqui em cima, ó Vou deixar meu drone lá em cima Você veio me abraçar aqui Meu Deus, você tá canyando meu Deus, você tá canyando Que coisa é essa, ué? Meu Deus, você tá canyando 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 Que coisa dessa, ué? Positivo T Agora Tá lá na escada ainda, tá meio que na janela, na escada, na direita da porta lá. Tá lá em cima, ruxo, 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 ruxo. Olha ela, ela tá no direito ali, mata ela, ela tá no direito ali, totalmente fora. Aqui tá aberta. Tem dois vai em cima, tem dois vai em cima, naquela porra. Não dá, velho, eu vou fazer rapaz que eu vou morrer, cê liga. Tem dois vai em cima, atrás do negócio, tá ruxo, 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 ruxo. Vai no peça, vai. Vai ter com a cabeça dela, velho. Granada. Granada, fio. Um off. Hihihihi. Que? Ah. Beleza. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que é f*** demais, que f*** carara. Que é, que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É o 5K. É o 5K. Direita, direita, direita. Queira agora. É o 5K mais rádio da história do remoto. SIGRE DE NOOOS GARA. Otaro, cerca aí. Esse cara também é retinado, velho. E a granada, e a granada. Ó, tá caio. Não vou perder não, velho. Esse cara vai ficar f***. Não sei o dinheiro. Vamos ficar sério. Vamos ficar sério agora. E o jogo da luta é uma mentira. Você acertou a cabeça do Doc. Na primeira vez dele, ele me amarrou. Exatamente. Tanto que ali, tava assim difícil acertar o corpo. Só tava aparecendo a cara, praticamente. Você acertou a cabeça do Doc. É muito choro. Ó. Como que não era que não foi da cabeça, bicho? Ai ai ai. Ela tá assustada comigo agora. Ela tá assustada comigo. Ela tá assustada. Eu pedi a pirata. Ela tá sentindo aqui.